e vamos tentar chover e deixa eu ver uns times que eu não joguei ainda aqui o loriente olimpique de marseille da o campeonato francês é muito chato se eu não for voltar você para um time de ver o milano com quem tem aqui o que a gente é o que a gente é o xarau e não e deixa eu ver nápoles parma o santo dora cn e tal ajax o ajax seria um tipo interessante jogar nunca joguei o ajax psv tá por esses times assim e foram famosos no passado né choveu outro time aqui e esse time genérico que não marco a parrena nosso time que eu comecei time horripilante com esses aqui então vamos ver se eu consigo ser negociado para algum desses três aí mas tem um night de psv ou ajax o ajax é interessado e psv também o mais tem um item ainda não deu o aval se vai querer firmar comigo ou não então eu pula aqui o bom que não tem mais que negócio necessário de fazer um gol né para você tem moral para você ir para outro time que você já tem nome então mas você não me quer vamos ver se eu vou ver se os outros dois vão querer vamos ver se eu vou para o psv ou por ajax a jax tá fora também vamos ver outro o português eu não vou jogar tudo isso eu vou escolher do clube aqui pessoal e aí ó perdi o título de melhor da europa porque eu saí do real eu ia ganhar de novo vamos pegar aqui tenta de novo tchau se o real madrid que se dane moda eles aceitam frescura mano o real madrid aqui deixa eu ver só se eu tô com o melhor empresário porque agora eu já posso contratar os melhores os melhores já deixa eu ver o que mais aqui tá e vamos ver Beleza, PSV me quer Vou deixar eles em banho-maria Qualquer coisa eu vou pro PSV Aqui ó, negociação Qualquer coisa eu vou pro PSV Contrato de 2 anos Até quando eu posso aceitar? Deixa eu ver Até dia 22 Deixa eu ver que data Eu tô 6 do 9, é tranquilo Até lá eu vejo se os outros 2 vão me querer Se não me quiser Eu já tenho o PSV na mão Vamos ver Se vai concretizar alguma coisa Se não já dou área Ah lá, é que eu falei pessoal O Real Madrid não me queria O Chelsea não me queria O PSV me quis, agora o Real Madrid E o Chelsea me querem Agora tem que ver pra qual dos dois eu vou O melhor contrato aqui é do Chelsea Deixa eu ver o time do Chelsea Informações básicas Colei, Vanuys, Dodô, Arias, Bercio, Gio Lucas Piazzon Não, no Caco e Neymar Não dá pra aguentar não Vou pro Real Madrid Aí fora Caco é o ripilante Deixa eu ver o PSV Hart, Wallace Wallace Não Ah, tem o Depay É o melhor mesmo Voltar pro Real Madrid E continuar lá Vou fazer tipo o Cristiano Ronaldo Vou ficar lá até Eu quase me aposentar E o último ano eu jogo pelo Ajácio Beleza pessoal? Então vamos lá Finalmente eu vou sair aqui Tive uma outra passagem péssima pelo Corinthians Ah, assinei com o Real Madrid 1 do 1 de 2026 Vou pra lá Deixa eu ver onde que eu tô aqui Tá quase acabando Vou fazer só um jogo saideira aqui E aí eu Vou jogar o jogo contra o Grêmio Como saideira E aí eu já volto pro Real Madrid Não vou ficar jogando o jogo do Brasileiro Porque Não vai valer nada pra mim mesmo Então eu já vou logo pro Volto logo pra Europa E já começo uma nova temporada pelo Real Onde eu tava jogando muito bem, né? Fui tentar querer me aventurar Pelo Brasil Me ferrei Mas agora Não tem o que fazer Perdi quase uma temporada inteira Aqui, à toa Não foi à toa Porque eu classifiquei a Polônia Pelo menos, né? Tem isso Então Dos males O menor Acabar aqui o ano Vou jogar saideira contra o Grêmio E tchau Corinthians Quem sabe eu consigo marcar um golzinho ainda Se o técnico me escalar, né? Se não me escalar também Esquece Vamos lá Tá em outubro ainda Aí pra vocês Vai pra novembro Daqui a pouco dezembro Que é o último jogo aqui Do campeonato Ainda Corinthians e Náutico Eu vou jogar esses jogos Só contra o Grêmio Como saideira Agora se o técnico não me colocar também Eu já caio fora de uma vez Eu acho que isso aí É um bug desse jogo, pessoal Não é possível Eu tô com 109 de overall E eu não sou titular do jogo É muito estranho, velho Não dá pra entender Eu acho que é um bug Saideira aqui contra o Grêmio Vamos ver se eu vou jogar ou não Se eu não for jogar, tchau Banco de reserva Pra variar Ai, saideira aqui do Corinthians Aí, ó Perdi tal negócio de melhor do mundo Por causa disso também Eu perdi a temporada inteira Aqui no Corinthians Vamos lá Ederson Moraes Leandro Castan Felipe Denilson Marcio Azevedo Paulo Assunção Mega 10 Sério mesmo? Que seu nome do cara? Deve ser genérico, né? Dengueno Alex Fernandinho Romarinho Grêmio Tem lá O Franco Wilson Pablo Rodrigue Vinícius Wagner Faulim Tino Costa Fábio Simplice Palácio E David Nossa, David? Cara que perdi a gol pra caramba, né? Bom, vamos lá Saideira aqui Eu joguei pelo Grêmio Mas tive uma passagem bem melhor Vamos lá Foi um longo campeonato Foi um longo campeonato Desgastante campeonato Que finalmente Chega ao seu final Senhoras e senhores Eu sou o Silvio Luiz E vou transmitir o jogo Ao lado do glorioso Mauro Petri Silvio Gramado está ótimo A torcida está animada Só pode dar um grande jogo Senhoras e senhores Só o gol que o Corinthians Pegue O Corinthians E Grêmio Saiu Palácio E no real Tava muito com o Rames Rames Rodrigues Eu e ele Tava comendo a bola Vou voltar Comer a bola Correda Olha aí O Fábio Simplício A bola acaba batendo na zaga E vai pra esse canteio Vai de Cucuruto Professor Cabeceando desse jeito Não sabe como é que você vai fazer gol Nunca Que bela jogada Mesmo com a marcação em cima Ele conseguiu se virar Já tava quase dormindo aqui Vamos ver se o jogo começa agora pra valer Tá aí o Paulo Assumpção Pode avançar Bom domínio Boa bola Boa bola Pessoal Dá outra vez que fizer isso aí Vai mais rápido Mais rápido Faltou ser mais rápido Na hora de decidir Acabou dando tempo Pra desejar voltar E salvar o gol Faulim Faulim O nome do cara Que jogo horrível Tá maluco Me colocando segundo tempo Pelo menos Vamos lá 45 minutos Despedida Aqui Ninguém balançou o cabelo Vamos então Último jogo Onde Corinthians E o O Rafael Edenilson Passe Edenilson Como você erra esse passe Eu tava do seu lado Eu tava do seu lado O cara errou o passe Como é possível Isso mano Eu nunca vi isso Recebeu e levantou a cabeça Rafael Falta Eita Tentei Eu não sei não Você tava impedido Deixa eu ver Debrou Tava Ainda bem que eu não corri atrás da bola Depois o cara chutou Não O juiz ainda é impedido Olha ela lá Olha ela lá Tá indo pra cozinha Tá em cima Tá em cima Essa foi uma grande bola por cobertura Sozinho Tá lá Gol do ex Lei do ex Todo time que eu jogo contra Que eu já joguei E eu jogo contra Eu faço gol Inacreditável Lei do ex Mas ó Eu tive uma passagem até que boa Pelo Grêmio Melhor que pelo Corinthians Olha É Gol do despedido Aí pro pessoal do Corinthians Ó Lá no cantinho Matei o goleiro Já era Tiba Vai rolar de novo Melão 1 a 0 Vai me focar Na Polônia E no Real Madrid Pra te jogar Vou fazer que nem o Cristiano Ronaldo Fez com a carreira dele Jogar vários anos Pelo Real Madrid O laço Mais um E de cobertura ainda Me deixa na reserva mesmo Seu técnico idiota Vai seu babaca Que golaço De cobertura Mano Olha que é isso Ó Ó Que golaço Pega lá goleirão No fundo da rede Que já era Golaço Agora são dois De um lado E nada do outro O cara colocando o Rogério No time Três no segundo tempo Já tô fazendo dois gols E posso fazer o terceiro Aqui agora Que defesa do goleiro Só não fiz o terceiro Porque o goleiro pegou Mas ainda tem tempo Vai pro meio da cozinha Nossa Quase sobrou a bola pra mim Eu enchi o pé Tomei Quase fiz mais um Mano O goleiro pegou Acabou Bom Até nunca mais Corinthians Eu não volto mais não Ficar na reserva Aqui Eu não tenho condições Deixa eu ver Que lugar Acabou o campeonato Dois gols Despedida Tá melhor do que esperado Às vezes eu nem consigo Me despedir Fazendo gol Não é conseguir O que é que interessa Dois gols Nossa As coisas Ficou em sexto Que patético Não vai pegar nem A Libertadores Ainda bem que eu caí fora Deu Obrigado.